E tem também jogo de GameCube, que também não é um jogo, é uma coletânea. Pac-Man vs. e Pac-Man World 2. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Lançada em dezembro de 2003, exclusivamente para o GameCube, esta coletânea contém os seguintes jogos. Pac-Man vs. que inicialmente era um jogo exclusivo do GameCube e que além disso necessitava do Game Boy Advance ligado ao GameCube através do cabo link. Tudo isso para possibilitar uma experiência multiplayer única, onde o controlador do Pac-Man utiliza o GBA e a telinha dele e os controladores dos fantasminhas utilizam o joystick e a televisão. Negócio muito bacana e original. Um jogo para lá de inovador e quem jogou garante que é muito divertido. Anos depois o Nintendo DS recebeu um remake do jogo. Já o outro game desta coletânea é Pac-Man World 2. É menos inovador. Trata-se de uma aventura 3D em plataforma, desenvolvido pela Namco e lançado para GameCube, Game Boy Advance, Play 2, Xbox e PC. E também nas coletâneas Pac-Man Power Pack do Playstation 2 e nesta aqui Pac-Man vs. e Pac-Man World 2 do Cube. É um joguinho bacana, mas sem nada de muito especial. Ah, tem um lance legalzinho nele. Você consegue jogar dentro dele alguns arcades clássicos da Namco, como por exemplo o Pac-Man original. Tchau, 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 tchau.